A primeira-dama Janja Silva se manifestou pelas redes sociais sobre o caso do cachorro Joca, que morreu durante o transporte aéreo da Gol. Ao lado do ministro de Portos Aeroporto, Silvio Costa Filho, ela disse que ficou abalada com o caso e conversou com o presidente Lua para cobrar providências. A primeira-dama declarou que o cachorro Joca foi tratado como carga, não como ser vivo. E nessa quinta, a Gol foi notificada pela Secretaria Nacional do Consumidor. A companhia aérea pode ser até multada e a ANAC prometeu tomar providências em relação a esse serviço no país.